Oi embaçada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom. Vocês sabem que o vídeo da peluda por enquanto não vai ter no canal, tá cancelado. Mas depois do último vídeo, um monte de vocês vieram pedir pra eu ensinar como que eu fiz aquela maquiagem. E eu vim aqui pra ensinar pra vocês, só que eu quero falar um negócio. Eu não sou maquiador, eu nem sei o porquê exatamente que faz as coisas. Na verdade é tudo uma gambiarra, gente do céu. É que a gente faz à noite, lota de brilho, põe os cílios por cima, então vocês não vê a diferença. Porque se aproximar de pertinho, não tá tão bom assim. Mas se a minha maquiagem consegue enganar, turma, a do 6 vai conseguir enganar também, fubá. Porque eu vim aqui ensinar pra vocês como que eu deixei o meu rosto magro, como que eu afinei o rosto. Se você seguir passo a passo do que eu fiz, que eu vou mostrar, fubá. Você vai sair com o rosto que nem um esqueleto daquele C, bem magrinho. Você tá curioso também, fubá, pra saber como que emagrece o rosto? Como que a gente perde 5, 6 quilos na maquiajada só? Então acompanhe pra você ver, fubá. Mas tem que se inscrever também, porque não é justo eu ensinar você a emagrecer seu rosto e o seu não tá escrito. Se inscreva, fubá, é facinho, é só clicar aí no vermelhinho. Depois você aperta o sininho e tá tudo pronto. Quem já tá inscrito, aperte o joinha que agora eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz aquela maquiagem lá. Bom, primeiro de tudo, fubá, o que você tem que passar no seu rosto é um hidratante. Eu passei esse daqui da Nivea que vocês mandaram pra mim, ó. Tá durando ainda, não chegou no fundo. Já passei aqui no meu rosto pra eu poder adiantar o vídeo. E hoje tem chão pra poder emagrecer esse rosto aqui. Ai, tirei até minha barba, vocês viram que dó? Deixa eu pegar o espelho aqui, ói, gente do céu, o meu espelho de situação é da época que a Cleópatra planteava o cabelo no Egito. De tão velho, não dá, isso aqui não dá mais. Se eu tivesse vergonha na cara, eu pinchava isso aqui no lixo. Mas tem o espelho aqui atrás que eu acho que eu vou conseguir. Hoje vocês há de aprender essa maquiagem. Depois que eu passei o hidratante aquele dia, eu passei um negócio aqui, gente do céu, que ele chama... Primer. E esse primer aqui é do Carlo. Eu não tenho maquiagem, então eu emprestei dele. E maquiagem é caro. Então vocês vão lá no Instagram do Carlo, agradeçam a ele, porque eu tô fazendo esse vídeo, porque ele emprestou maquiagem pra mim. Eu passei isso aqui, ó, que diz que suaviza a imperfeição. Na verdade, ele cobriu tudo o meu pó, deixou o rosto tininho de liso. Mas hoje eu não vou usar, porque é só pra ensinar vocês aqui, pra não ficar gastando a maquiagem dele. Primeiro de tudo, eu vou passar uma base. Eu tô passando isso aqui, ó. Carlo que acertou a cor pra mim também. Eu gosto de passar com um pincel, que eu acho que gasta menos. Daí o Carlo não fica fazendo cara feia pra mim também. Pelo amor de Deus, passe base da cor do seu rosto. Tem gente que passa base branca, branca, a hora que termina fica parecendo uma Nossa Senhora. A base tem que ser da cor do rosto, gente. Senão não dá certo. Aí eu vou dando batidinha assim, ó, que é pra não esfregar. Passa na boca também, ó. Depois você vai fazer uma boca nova. Passa aqui na fonte, que é muito importante. Aqui no zóio eu passo também, ó. Eu passo em tudo, fubá. Beira do nariz aqui, pra ser preto, é um negócio também, ó. Passo por cima da sobrancelha, eu passo tudo. Aqui se tiver remela, você já cobre a remela também. Não mentir, tem que tirar a remela, gente. Ah, esqueci o negócio, meu Deus do céu. Esse negocinho que vocês deram pra mim, pra segurar o cabelo, eu sofrendo aqui. Não posso mais sofrer. Olha, parecendo uma lavadeira, mas esse negocinho é ótimo. Vamos continuar. Como eu falei pra vocês, gente, não tenha dó. Quer dizer, tenha dó da maquiagem, porque é caro. Mas vai dar tudo certo. Quando nós vamos fazer o Vidas Peludas, eu escondo a olheira, eu escondo a barba. Mas num outro dia eu mostro pra vocês como que eu escondo a barba, como que eu escondo a olheira. Hoje eu tô ensinando só afinar o rosto. Tem que ter paciência mesmo, fubá. Passa aqui perto da beira da orelha também. O resto você dá uma passada aqui no pescoço. Eu fiz assim. Bom, a base tá passada. Agora que é o pulo do gato, que é o negócio que faz emagrecer o rosto mesmo. Eu peguei esse corretivo do Carla aqui, que tem várias cores. E eu usei esse mais escuro aqui. Não tenha medo de ficar preto, fubá. Esse mais escuro mesmo é o que mais funciona. Confia em mim, você vai ver daqui a pouco. Se você não tiver desse corretivo, pode ser uma base bem mais preta que o seu rosto. E a primeira coisa que eu vou fazer é esconder esse papo meu aqui. Que se eu fizesse assim, ó. Parece um boneco de Olinda. Então o que eu faço, fubá? Peguei um pouquinho aqui. Eu acompanho o osso do meu queixo aqui, ó. Acompanhar o osso do esqueleto. Então eu faço assim, ó. Ai, fubá, mas vai ficar preto. Mas é pra ficar preto mesmo. Depois arruma. Eu prometo vocês. Peguei um pouquinho, ó. Acompanhe o osso aqui, ó. Do esqueleto. Tá vendo? Já faz um tipo de um risco aqui, ó. Já divide. Cara com o pescoço. Daí peguei um pouquinho, fubá. Tá vendo? Ficou assim, ó. Não tem problema de ficar manchado assim, ó. Mas tem que fazer um risco. Eu pego aqui, fubá. E puxo até aqui, ó. Onde é que acaba a papada. Então, ó. Vou puxar. Espera aí pra vocês verem. Fica um tipo de um risco mesmo. É normal, fubá. Ó, leva pro canto da orelha, ó. Atrás da orelha a gente leva. Lembra de seguir o osso. Dá certo quem segue o osso é cachorro, mas na maquiagem vai dar certo também, ó. Siga o osso com o pincel, ó. De verdade do céu. Leva pra trás da orelha aqui. E aqui puxa. Hora que eu voltar a cabeça ao normal, ó. Você viu? Já sumiu minha papada. Mas calma. Tem mais. Agora, fubá. Pra afinar mais o rosto ainda. Você vai pegar seus quatro dedos aqui, ó. Você vai procurar aonde que seus dentes encontram, ó. Se você não tiver dente, você vê aonde que a sua gengiva encontra. Aqui, ó. Aqui nós vamos pegar e fazer um risco preto. Você vai pegar um pouco do preto. Mesmo preto do pescoço. Você vai colocar aqui, ó. Na bolinha da orelha. E vai puxar pra cá, ó. Tá assim, fubá, ó. Vai ficar um risco mesmo, ó. Coloca aqui na bolinha da orelha. E puxa. Do outro lado também. Pega um pouquinho. Coloca na bolinha da orelha. E puxa aqui. Se tiver com dificuldade de saber onde que puxa, fubá. É só pôr o dedo, ó. Onde que encontra os dentes é onde que vai o risco. Pode passar a mão um pouco, ó. Bem preto aqui. E puxa. Vai clareando, ó. Então assim, essas maquiagens que a gente faz assim, fubá. É pra sair à noite. Não é pra você sair de dia, que nem um patatinho patatá. Então lá, eu gosto bem preto perto da orelha, fubá. Porque o efeito fica melhor, ó. E puxa. Agora você vai pegar aquele pincel que você fez a base. Essa parte que dá raiva de mim, que as blogueiras não mostram como que faz. Deu duro me achar. Você vai passar aqui, entre o preto e o branco do seu queixo. Que daí, fubá, vai misturar uma coisa com a outra. Não precisa esfregar forte antes de arrancar couro, não. Ó, vai esfreganinho, ó. O intuito, fubá, é que uma cor meio que mistura com a outra. Pra cima e pra baixo, você tem que seguir o risco, ó. Senão vai virar um chapéu velho, seu rosto. Segue o risco assim, ó. Devagar, tenha paciência. Ó, passa no queixo, ó. No mesmo sentido do risco. Ficou esfumado, você tá vendo? É assim que tem que ficar. É assim que eu fiz aquele dia, ó. Não pode parecer que tá riscado mais. E o mesmo jeito aqui no pescoço, tá vendo aqui, ó. Segue o risco. Que é pra ficar mais bonitinho, fubá. Olha lá, minha papada está escondida. Agora é a hora aqui da cova da cara, aqui, ó. Da cova da caveira. É a mesma coisa, fubá. Você vai colocar o pincel em cima. O pincel que você passou a base branca. E vai seguir o risco. Devagar, fubá. Tenha paciência, ó. Assim mesmo, ó. Não pode ir pra baixo e pra cima. Sempre no sentido do risco. Não pode passar do risco também, fubá. Se o risco vem até aqui, o pincel só vem até aqui. E vai devagar. Eu vou fazer aqui também. Tem que fazer até dar uma misturada uma com a outra, fubá. Ah lá, vocês viram? Já tá emagrecendo esse rosto. Ai, fubá do céu. Eu já perdi 3kg aqui só falando com vocês. Só que eu acho que esse lá tá precisando de mais preto. Você tem que olhar que tem que ficar igual. Ó, passa de novo. Sentindo o risco. Agora, só com a sujeira do pincel que você pega aqui, ó. Você passa aqui embaixo. É só aqui embaixo. Eu gosto de fazer isso. Só com a sujeira. Ah lá, que rosto fininho já. Calma que tem mais. A gente vai pegar um pouco do preto também. Passar aqui, ó. Na beira do cabelo. Tá vendo aqui? Assim, ó. Na beira do cabelo. Na entrada. Se você tiver entrada. Se não tiver, você passa na beira do seu cabelo. Aqui, ó. Ó, vai ficar um risco mesmo, fubá. É normal. Agora passa um risco aqui, ó. Vai pegar o pincel. Agora o movimento é assim, fubá. Pra cima e pra baixo aqui. Pra nós escurecer só as beiras do rosto. Aqui é assim, ó. De fianco. Na beira do cabelo é tudo de fianco. Vai esfregando e levando pro cabelo, fubá. Nem que suja. Se não tem shampoo na sua casa, depois você lava. Ó o tanto que já emagreceu. Mais um quilo foi pro tacho. Agora, fubá, nós vamos afinar esse nariz. Porque não adianta nós afinar o rosto e não afinar o nariz. Nós vamos pegar o preto de novo. Pegue bem pouquinho, que o nariz é o perigo, fubá do céu. Você vai começar do pé da sobrancelha. Riscandinho. Bem devagarzinho, fubá. Vai ficar um risquinho mesmo, normal. Tente fazer um risco reto, ó. Olha lá, fubá. Você tá vendo? Agora do outro lado também. Pega do pé da sobrancelha. Vem fazendo um risco assim, ó. Tá vendo? Ficou dois riscos. É assim mesmo. Agora, nós vamos fazer o tipo de uma letra U aqui, ó. Pra juntar os dois riscos, ó. Não vai até embaixo, ó. Só assim. Depois que fez a letra U, eu gosto de pintar aqui, fubá, ó. Debaixo da letra U. Só a pontinha do nariz. Ó, o nariz já tá afinando, vocês tão vendo? Depois eu pego outro pincel, fubá. Quase da finura desse que eu passei. E vou só em cima do risco. O mesmo movimento pra ele sumir. Lembrando que eu não sou maquiador, eu não sei se esse que é o pincel certo. Mas eu tô mostrando pra vocês o que que funcionou pra mim. Só em cima da onde você riscou de preto, fubá. Não pode fazer assim e nem de bolinha. No mesmo movimento do risco. Ó, dos dois lados. Só em cima do risco também. Ó, pra cima e pra baixo. E aqui na letra U, você faz aqui também, ó. Letra U. E termina de esfumaçar aqui onde você pintou de preto também, ó. Olha lá, já fica o nariz fino. Já tira aquela batata do meu nariz. Já emagrecemos mais uns par de quilos aqui. Nós já fizemos o tom da pele. Já escurecimos a pele. Agora, nós vamos clarear as partes que precisa. Eu faço com um corretivo mais branco que a nossa pele. Por isso que eu falei pra vocês. Use uma base do tom da sua pele. Porque o branco vem depois. Você gosta de passar um branco, vai chegar a hora. Agora eu vou deixar só a parte do centro mais clara. Então eu passo aqui, ó. Um pouquinho no queixo. Ó, faz um risco no meio da testa. Vou puxando e para aqui no meio do nariz. E vou fazer um risquinho também na ponta do nariz, ó. Assim que eu fiz aquele dia. Agora você faz tipo um pé de uma galinha aqui, assim, ó. Um desenho do pé da galinha. Você vai passar debaixo do zóio agora. Um desenho de um triângulo. Que pareceu daqueles palhaços. Mas é assim mesmo, Fubá. Tá vendo? E no outro também. O dedo mesmo, Fubá. Você dá uma batidinha assim, ó. Pra dar uma arrumada aqui. É só batidinha. Se você esfregar, você vai tirar o corretivo agora. Olha lá como já fica mais claro. Agora você volta com aquele pincel que você passou base. Agora não pode esfregar. É só batidinha. No desenho do queixo. Batidinha aqui no desenho do triângulo, ó. Ó, pra lá e pra cá. O outro triângulo também. Vocês viram que some? É só dar batidinha. Ter paciência. No pé da galinha aqui também, ó. Batidinha, ó. Até sumir. E no nariz também batidinha. Bem devagar agora, Fubá. Senão o pincel leva tudo o negócio branco. Ah lá, você tá vendo? Agora é por causa de iluminar. Emagreceu mais um pouquinho, Fubá do céu. E agora é a hora que nós arremata tudo. Você vai achar um pó da cor da sua pele agora. Se ficou alguma manchinha em algum lugar, agora é a hora que você dá um arrumado. Você dá uma esfregadinha assim, ó. Que passa. É assim que eu fiz. Ó lá, ó. Que bonito. Ó, nem parece que nós emagrecimos. Só batidinha, Fubá. O rosto inteiro. Agora, nós vamos passar o blush. Que é pra dar uma cor nessa cara, né? Uma vida. Você pega o seu pincel de blush. Eu acho que esse daqui. Porque tá sujo de vermelho. Eu gosto dos blush mais vermelhos, Fubá. Tá vendo? Aí fizemos a cova aqui. Agora eu gosto de passar em cima no mesmo movimento. Assim, ó. Ele vai meio que juntar com o escuro da cova da cara, ó. Pega a mão um pouco e faz aqui. Meio que juntar com o escuro da cova da cara. Um pouquinho acima só. Olha lá, já deu uma vida. E o último de tudo, Fubá, é o iluminador. Ele que dá o remate na cara da gente. Eu gosto de pegar um pincel bem fininho, assim, ó. Eu gosto mais dos iluminador amarelo. Que eu acho que fica melhor pra mim. Então, onde que eu vou passar? Um fininho aqui no queixo. Eu gosto de passar aqui, ó. Desse negócio da boca aqui, ó. Nas duas ripinhas da boca aqui, ó. Se você achar que tem demais, você pega o pincel que você passou oposto. Você dá uma passadinha assim, ó. Passa aqui no risco da boca, ó. Aqui, ó. Olha lá, vocês viram? Eu gosto de passar aqui também. Nesse movimento, Fubá. Não reto. Eu gosto de passar assim, ó. De fianco. Igual aqui, ó. Fizemos aqui nesse movimento. O preto da cova. Fizemos o blush. E agora eu gosto de passar o iluminador aqui em cima. Só um risquinho também. E puxa assim, ó. E puxa aqui também, Fubá. Porque daí dá a impressão que a pele tá mais saudável. Pega o pincel do blush. Dá uma passada aqui pra dar uma misturada. E agora a parte que eu mais gosto, Fubá. Eu vou passar no nariz. No centro do nariz. Agora tem que ser um risco fininho. Porque daí passou o nariz que tá fininho também. Pega aqui, ó. Entre as duas sobrancelhas. Vem riscando até a metade. Igual aquela hora. Até a metade. Para. E depois é só um pinguinho. Vai ser aqui em cima da ponta. Não aqui na ponta. É aqui em cima assim, ó. Porque é pra dar a impressão que o nariz tá mais empinado ainda. Só um pinguinho aqui, ó. Tão vendo, ó. Já empinou o nariz. Depois, como os pincel tão sujos ainda. Você pode pegar o pincel que você fez a parte escura do nariz. E dar uma arrumadinha. Caso você... CR, ó. Não tem problema. Só ter paciência. E é isso, Fubá. Foi assim que eu emagreci meu rosto. Vocês tão vendo só? Perdi mais ou menos uns 17 quilos. Só aqui. Tirou minha papada. Empinou meu nariz. Afinou o nariz. Fez cova na cara. E deixou a cara mais fina. É assim que vocês vão fazer. Faz devagar na casa dos seis. Vai treinando. Que eu acho que vocês vão conseguir. É importante usar três cores na cara. Cor na cara. A cor bem escura. E a cor mais clara do corretivo depois. E daí vocês arrematam com o iluminador. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo tem playlist. Tem mais tutorial de maquiagem também. Dê uma fuçada lá que você vai achar. E tomara que você aprenda. Aqui do lado tem dois vídeos assistidos. Dá uma olhada, Fubá do céu. E o mais importante. Eu quero que você sorria. Sorria bastante. Ainda mais agora que você tá com o rosto fino. Faça um sorrisinho mais fino assim, ó. Brincadeira. Sorria sempre, Fubá. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau. Até o próximo vídeo.